Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos deste mundão sem fronteira. Aqui quem vos fala é Debbie. E a Cláudia! Me deus. Nós somos produtoras de conteúdo científico desse canal que você está escutando, o Mais Que Raios. E hoje a gente vai continuar a parte 2 do episódio sobre spin-in e spin-off de tecnologias do espaço, daqui da Terra, na superfície, como é que elas se conectam, quem veio primeiro, a tecnologia espacial, a tecnologia aqui da Terra ou da Terra para o espaço. Você sabia que pode ser essas duas coisas? Que elas transitam de uma para a outra, da outra para uma? Então hoje a gente vai continuar esse assunto com várias coisinhas legais, informações fresquinhas aí e muito interessantes para você que está nos escutando. E se você não assistiu o episódio anterior, onde nós falamos sobre spin-off, especialmente sobre spin-off, ele vai estar aqui, vou deixar aqui no card para vocês, um link para vocês acessarem diretamente esses spin-offs. Se você está no Spotify, é só dar uma olhadinha lá que você vai conseguir acessar esse áudio. E aí você vai poder entender o que é spin-off e como ele tem mudado a nossa vida aqui na Terra. Você sabia, Débora, que depois do episódio do spin-off me perguntaram, mas você não falou sobre um travesseiro da NASA? Pois é, gente, o travesseiro da NASA. Bom, primeiro vou lembrar vocês de um fato muito interessante. Quando o astronauta está lá no espaço, não existe gravidade para ele depositar a cabeça dele. Então não existe um travesseiro para que ele encoste e sinta o travesseiro sofrer toda aquela modelagem para fazer ele se sentir mais confortável, mas a espuma, sim, o processo de memória da espuma que é utilizada no travesseiro, sim, é um spin-off. Muito legal, né? Mas o travesseiro não é da NASA, a NASA não fabrica travesseiros, tá? É simplesmente uma grande brincadeira. Porque a empresa N.A.S.A, você lendo só as primeiras iniciais, é NASA, fabrica esses travesseiros e se apropriou, então, dessa ideia, né? Por causa das espumas e por causa do nome, falando sobre o travesseiro da NASA, certo? Esclarecido. Então, podemos partir agora, então, para spin-in. Vamos ver o que temos a respeito de spin-in. Então vamos só recapitular os termos. Spin-off seria que partiu da tecnologia espacial para tecnologias que a gente usa no nosso dia-a-dia e o spin-in é o contrário. Então são coisas que a gente já conhecia aqui na nossa rotina, no nosso dia-a-dia e que foram reaproveitadas, adaptadas, para serem utilizadas em tecnologia espacial. Certinho? Então vamos lá. Então, desde quando começou a corrida espacial, por volta de 1900... Não, por volta não, né? Na década de 60, 70, 80, nós tivemos um aumento muito grande de spin-off, é o efeito do spin-off. Porque era um ambiente novo, tudo tinha que ser desenvolvido, muita coisa estava acontecendo, então as tecnologias de spin-off, elas são mais visíveis naqueles anos, porque muita coisa foi desenvolvida para o espaço e acabou sendo reaproveitada aqui na Terra. Mas isso mudou nos últimos anos, isso tem mudado um pouco nos últimos anos, né? Principalmente por causa de money, money, né? Dinheiro, porque é muito difícil, você não vai querer desenvolver... Quando você está falando de spin-off, só para recapitular, você está falando de tecnologias que às vezes são muito caras, é um investimento que você não sabe se vai dar certo, o risco, né, é muito alto. Então você desenvolve alguma coisa para o espaço e depois pode ser que ele sirva para a Terra, vamos dizer assim. Ou às vezes você desenvolve e nem sabe se vai servir para a Terra, alguém depois observa isso e vê que serviu. Então, são uma taxa de risco muito grande no desenvolvimento, e muitas vezes, às vezes, é só específico para o espaço mesmo, não tem coisa que não faz sentido ser usado na Terra. Mas o spin-off é interessante, só que aí o que acontece? É um investimento caro, e aí a partir de uma certa hora, o investimento no espaço começou a ficar pesado. E aí a gente começou a ter uma tentativa de adaptar processos que acontecem na Terra para serem usados no espaço. Então a gente tem isso. E por que o spin-in é interessante? Ele é interessante pelo fato principal de que ele já está validado, ele já acontece na Terra, ele já funciona na Terra, então você só precisa garantir que ele também vai funcionar no espaço. E uma das coisas também interessantes nesse processo de spin-in, que vem acontecendo realmente nos últimos anos, vem crescendo nos últimos anos, é justamente o uso da nossa criatividade também em utilizar coisas que a gente já sabe, que são coisas simples, teoricamente, para algo muito complexo, que seria a exploração espacial, a tecnologia espacial. Inclusive, no mês passado, eu estive participando de um hackathon da NASA, que se chama NASA Space Apps, que é justamente para poder instigar a criatividade das pessoas em utilizar coisas simples, teoricamente, para poder resolver grandes problemas a nível NASA. Então, eu acho muito legal que se você olhar a biblioteca desse hackathon, um dos desafios que sempre aparece de formas diferentes são como você pode se virar com coisas simples, por exemplo, em Marte. Que a gente sabe que quando tiver uma colônia em Marte, os recursos vão ser limitados. Então, como é que a gente consegue ter criatividade para adaptar coisas simples, para se tornar soluções de problemas grandes? Então, essa que é a grande sacada do spinning também, você usar a criatividade. E que o brasileiro sabe muito bem, né? Que a gente sabe que uma silver tape, ele resolve muito bem. Quando você tem ela. Quando não tem, você usa um adesivo, uma etiqueta, qualquer coisa. Experiências à parte. A gente está brincando aqui, porque são coisas que a gente está fazendo, tá, gente? Mas se tudo certo, deixa pra lá, vamos continuar. Nós fazemos nosso spinning. Mas, então, a gente... Só que tem o maior problema, eu acho, do spinning. É porque, como é uma tecnologia, às vezes, muito localizada, a gente tem um problema difícil de globalização, né? Então, por exemplo, se eu tenho um conhecimento, por exemplo, vamos supor, países que têm um desenvolvimento tecnológico maior na área espacial, e eles desenvolvem alguma tecnologia aqui, que eles aplicam para o espaço, eles... É mais difícil compartilhar isso, né? Porque você vai estar abrindo, às vezes, uma coisa que é de domínio específico. Sei lá, vamos supor, eu tenho um material que eu consigo desenvolver aqui, ele é útil, a gente usa aqui nas nossas máquinas, a gente usa para fabricar um carro, por exemplo, é até uma tecnologia patenteada. E, de repente, quando eu colocar isso para uso no espaço, às vezes, tem parceiros que eu vou ter que abrir essa tecnologia. Então, você tem um problema de exportação, de conhecimento, que, às vezes, tem gente que não quer fazer muito isso, né? Então, a gente tem esses desafios aí de transferência tecnológica por problemas mesmo, daí sim, de domínio de tecnologia em solo. Eu quero fazer um parênteses aqui para comentar uma coisa que aconteceu esses dias e que tem a ver com o que a Débora estava falando, né? Sobre o Hackathon. Ah, por falar nisso, ontem foi visitado, ontem, digo, quando a gente gravou esse episódio, então, foi no dia 13 de novembro, nós recebemos a visita dos sócios mirins do ITA, que são crianças que são selecionadas pelo ITA para poder participar de um programa onde eles começam a ser inseridos nessa área, no seco aéreo espacial, porque eles já têm um certo interesse, e aí eles passam uma semana, então, visitando empresas e tal. E nesse grupo tinha dois finalistas do Space Apps, de dois grupos que foram, então, para essa etapa, né? Vamos torcer por eles, pessoal! Isso. Go Brasil! É, Vitor e o Murilo, os dois estão lá, estão desenvolvendo, então, participando desse projeto e levando iniciativas aí, sim, né? Que são desenvolvidas em solo, que podem ser depois exploradas. Mas o que eu queria dizer não era nem isso, mas isso é... Por que que isso veio agora, Tônia, nessa conversa? Por que que eu estou falando disso? É porque eu estava conversando ontem com o meu filho sobre como a gente deixa de usar a criatividade para desenvolver coisas a partir do momento em que a gente começa a entrar no modo automático, né? Então, deve ter visto aí na notícia uma garota que conseguia fazer o cálculo de raiz utilizando uma metodologia própria. Não sei se você viu. O método da Júlia, né? E eu achei muito interessante. Até meu filho falou assim, nossa, mãe, a menina pensou nisso, que não sei o quê, alguma coisa assim. Eu falei, pois é, isso é o que faz uma mente que não está condicionada a viver dentro de fórmulas. Porque muitas vezes a gente está acostumado a viver sobre coisas que não são dadas como prontas. E aí a gente não pensa fora da caixinha. Então, o que ela fez, na verdade, foi tentar resolver um problema. E quando ela tenta resolver um problema sem usar os métodos convencionais, ela pode criar uma ideia nova. Ela pode ter uma ideia disruptiva. Então, é o que eu gostaria de provocá-los, né? Nessa conversa. É exatamente isso. É tentar olhar e tentar criar. E é o que o Space Apps, o Challenge Space Apps da NASA tenta, que é você dar essa margem para as pessoas pensarem e usar coisas diferentes do que a gente tem hoje para resolver problemas, né? Então, por exemplo, você está em Marte, você não vai ter todas as ferramentas. É como você ser essa menina e não ter a calculadora. Como que ela resolveu esse problema? Então, você está lá em Marte, vai ter que resolver esse problema. Então, quando você tira essas ferramentas que são práticas, lógico que, sob certas condições de temperatura e pressão, vou sempre falar isso, né? Quando a gente tira isso, a gente dá margem para o ser humano criar. E quando o ser humano cria, nós temos invenções maravilhosas, como, por exemplo, foguetes e etc. O que a gente está falando aqui do spinning é isso. Mas o que é que a gente pode usar e que a gente tem desenvolvido, que pode adaptar para o espaço, que pode resolver um problema? É um exercício de pensamento. O spinning costuma ser muito bem-vindo pelas empresas, pelas indústrias. Quem está abrindo negócios e que quer desenvolver a área, o setor aeroespacial, tem aí um gatilho enorme, que são os spinins. Você pegar coisas que são usadas na Terra para resolver problemas no espaço. Então, tenta entrar no site e ver o que é que tem de problema no espaço hoje que não pode ser resolvido. E como eu resolveria esse problema? Ou como eu poderia resolver esse problema? Às vezes, fazendo spinning. Às vezes, usando alguma coisa que você sabe na sua casa ou que você tem ideia ou que o grupo que você trabalha tem de ideia e implementando um projeto e submetendo isso. Dá um bom case study, dá um bom caso de negócios aí. Dá para abrir uma empresa. E eu acho que a ideia é essa. É que utilizemos dessa capacidade de ser humano de sair da caixinha, de não pensar em coisas prontas, mas de, às vezes, se apropriar de coisas prontas para poder criar coisas novas. O spinning é basicamente isso. É você tentar pegar coisas que já estão prontas hoje ou novas coisas, mas depois adaptá-las para uso no espaço. E, inclusive, como a Cláudia disse, isso já é uma coisa real e implementável. Então, por exemplo, tem muitos componentes hoje que são utilizados, principalmente com o Bissat, com o Bissat, que não foram fabricados e desenvolvidos de maneira artesanal, entre aspas, como geralmente são as coisas para o espaço, por conta justamente do preço. Então, com o avanço da tecnologia em diferentes áreas para as nossas necessidades aqui na superfície, a gente também conseguiu evoluir o suficiente para que algumas coisas já possam também ser utilizadas em um ambiente espacial. E isso é muito doido, é muito legal. E você sabe que a tecnologia que é utilizada no espaço, a Débora já falou isso em um outro podcast anterior, ela, às vezes, é um pouquinho anterior à tecnologia que a gente usa aqui em solo. Então, você fala assim, meu celular é superpotente, tecnológico, tirar foto com a câmera, não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso vai para o espaço? Não, necessariamente, né? Então, a gente precisa, às vezes, ainda de mais experiência. Então, às vezes, aquele processador supermega que você usa no seu computador, ele ainda não foi adaptado para ir para o espaço. Então, ele pode vir a ser um dia, um spinning, né? Um caso de transferência de tecnologia de solo para o espaço, mas alguns ainda não são. Muita tecnologia a gente tem aqui e não está lá no espaço. Isso até bate bastante com o que o pessoal fala sobre, nossa, mas o homem foi passado numa geringonça, foi para a lua, sim, ele foi, e é porque dá para ir. Mas a gente também quer melhorar as tecnologias que usam no espaço, então, esse processo de spinning é uma tendência enorme para o futuro, tá? Dentre esses processos, muitas vezes acontecem, simultaneamente, spin-off e spinning, tá? Então, a gente não está necessariamente preso, só é spin-off ou só é spinning, não, é um processo em que as duas coisas podem acontecer combinadas. a gente tem ainda tecnologias que são inventadas para o espaço que depois a gente encontra ou usa aqui no solo, ou tecnologias que realmente são desenvolvidas no espaço, medicina, por exemplo, né? Porque remédios são desenvolvidos no espaço, porque o espaço é estressor, então esse estressor, ele facilita. Isso acaba sendo uma forma de você testar uma tecnologia num ambiente estressor e depois implementar num ambiente mais tranquilo. Mas a medicina também, essas coisas são desenvolvidas aqui que depois vão ser utilizadas no espaço, tá? Então, os sensores, por exemplo, muitos sensores começaram a ser utilizados em terra primeiro para depois serem aplicados no espaço. Materiais leves. Eu ia dizer que também, mesmo que, assim, de uma forma bem geral, tudo que a gente desenvolveu de tecnologia para o espaço e também que se desenvolveu a partir da tecnologia que a gente tinha aqui, se baseou em coisas que realmente a gente já sabia da própria natureza. Eu acho que as outras formas de vida que existem aqui, as plantas, os outros animais e nós mesmos como animais, a gente é um spin-in para a tecnologia. Porque, se você parar para pensar, todas as máquinas, elas têm um ciclo de vida também, que é baseado na nossa vida também, na outra vida, que é alimentação, funcionamento e morte. Esse é o ciclo básico de vida biológico que a gente conseguiu traduzir isso para o eletrônico, enfim, para os nossos equipamentos. Então, a natureza, a vida que a gente tem aqui é, acho que, o maior campo de spinning que a gente pode ter. E aí volta também naquele ponto que a gente já tinha comentado anteriormente, da importância da gente parar, analisar o que está em volta da gente e tentar ver aquilo não de uma forma automática, e sim com a mente aberta para a criatividade, como a pequena Júlia. É. E um setor que tem bastante conversa entre esse setor aeroespacial com as tecnologias espaciais é a própria área de aviação, né? E a própria área automativa também, porque eles estão sempre tentando tecnologias que deixam o carro mais leve, o avião mais leve, aquelas deformações ou os processos de turbulência que são respeitados ou não pelo material. Tudo isso que vem sendo tratado para utilizar em solo, ele pode ser depois aplicado para o espaço, fazendo com que nós tenhamos veículos espaciais mais leves, mais aerodinâmicos, etc. Então, uma área que conversa bastante em spinning é a área, o setor de automotivo e de aviação. Eles conversam bastante com o spinning. geralmente você tem muitas tecnologias, spin-off também, mas spinning também, né? O que é feito na aviação, na área automativa, depois se transformar em uma tecnologia que pode ser aplicada para, por exemplo, alguma coisa no espaço. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas algumas coisas, algumas técnicas de qualificação e caracterização de produtos para a área automotiva, para a aviação e para o espaço, elas acabam utilizando normas muito semelhantes ou, se não, as mesmas normas de qualificação e caracterização de produto. Justamente porque são áreas muito extremas. Então, por exemplo, se eu tenho um carro lá dentro do motor, eu tenho que ter materiais, componentes, enfim, produtos e peças que suportem as variações de temperatura que o motor, por exemplo, exerce. Então, um motor de carro pode chegar a 250 graus Celsius, 300 graus Celsius e isso é uma temperatura extrema porque a gente está acostumado em outras áreas. Por exemplo, os aviões, aqueles Boeings enormes que carregam um monte de gente, mala, tem até banheiro de hidromassagem dentro dos aviões. Tudo isso precisou também de uma tecnologia extremamente rígida para conseguir que aquilo ali fosse possível. Então, olha só como são áreas extremas também, assim como o espaço. E as baterias, por exemplo, desenvolvidas muitas vezes como a gente falou na semana passada, na semana passada quando a gente falou no episódio anterior, que foram desenvolvidas para serem usadas em equipamentos no espaço porque não tem uma tomada, não tem um fio, elas também uma vez aplicadas aqui passaram a ser nossa, mas a gente pode melhorar a qualidade dessa bateria, a gente pode melhorar a dopagem desse material, a gente pode melhorar isso e aí a gente tem baterias muito melhores hoje que são utilizadas no solo e que estão sendo adaptadas para serem utilizadas no espaço. Então, a bateria também, esse sistema de alimentação, eles são cases de espinim também, né? São cases de espinim. E um que é muito, uma coisa que é contra-intuitiva, eu vou falar que é contra-intuitiva a princípio, né? Mas a inteligência artificial, ela não foi desenvolvida para o espaço, ela foi desenvolvida aqui em solo, é um estudo de anos já, né? O uso de inteligência artificial, o desenvolvimento de aplicações com o uso de inteligência artificial, ele é um espinim quando a gente desenvolve, por exemplo, rotinas ou programas ou modelos para dados espaciais. Os dados espaciais são dados que são utilizados no espaço, mas às vezes a gente tem modelos, por exemplo, que são utilizados na área financeira ou até mesmo modelos utilizados até para próprios processos de fabricação que depois são utilizados com dados do espaço. Então, olha um espinim que é contra-intuitivo porque você fala assim, mas software eu estou usando aqui no solo, eu estou até processando coisas do espaço, mas as coisas do espaço ele não foi desenvolvido para o espaço, ele está utilizando tecnologias de solo para serem aplicadas no espaço. Então, isso é um caso de espinim e é um caso bem contra-intuitivo. O que você acha disso? Muito legal, né, Débora? Muito, porque realmente é contra-intuitivo porque a gente tende a pensar que todo, qualquer pico da tecnologia foi desenvolvida para o espaço, mas a gente teve, além da corrida espacial, como a Cláudia falou, que foi um momento de grande desenvolvimento tecnológico, a gente também tem que lembrar que, assim, ok, é triste, mas ruídos de guerra acabaram também proporcionando muito desenvolvimento tecnológico, justamente porque é isso, né, um país quer ser melhor do que o outro, de certa forma, num estado de guerra e para isso eles precisam também desenvolver tecnologia, como foi também a própria história do Oppenheimer. Sei que tem um lado maior, isso daí é o lado triste, que a tecnologia ela avança de uma forma maluca, assim, de uma forma surreal em situações como essa, como a corrida espacial, por exemplo, no nosso caso, ou em períodos de guerra. E uma coisa que eu gostaria de falar para a gente terminar é uma coisa muito legal que hoje está aí na vida das pessoas, ou pelo menos de uma parte das pessoas, se não está ainda, vai chegar na sua vida em algum momento, que é a realidade aumentada, o famoso metaverso, ou a realidade virtual, que são o uso de tecnologias que podem ser utilizadas, por exemplo, para simular ambientes como esse, e operações nesses ambientes. Então, você criar uma realidade virtual para fazer treinamento, por exemplo, de astronautas, você cria as condições, você faz essa simulação do ambiente virtual, onde você depois vai colocar um astronauta para usar aquele óculos, aquele simulador, e ele poder imaginar como ele vai reagir, como ele vai se comportar dentro daquele ambiente, é uma das formas de você fazer um spinim. Então, você usar o metaverso ou uma realidade virtual para fazer, para ambientar um astronauta, ou ambientar o espaço antes de você estar lá. A gente já tem alguns jogos que simulam muito bem esses ambientes, isso é uma coisa muito legal também, para os gamers de plantão, sabem que os jogos ultimamente estão cada vez mais reais, realmente parece que você consegue emergir naquele universo de tão real que aquilo parece. Então, você tem tanto a área da diversão, de você poder viver uma experiência entre aspas de astronauta sem precisar ir para o espaço, e ao mesmo tempo também você tem a contribuição real. por exemplo, até alguns anos atrás era obrigatório as pessoas que estivessem tirando carta fazer aulas com o simulador. Tudo bem que o simulador não era lá aquelas coisas, mas para você ver, era algo obrigatório para que a pessoa antes de pegar no carro, no trânsito caótico, ela tivesse uma experiência prévia num simulador sem riscos de fazer alguma coisa grave. é uma coisa que realmente às vezes a gente não imagina que parte de uma coisa assim simples como a própria ficção científica que às vezes as pessoas não dão valor, mas é dali que saem muitas coisas que se tornam realidade ao longo dos anos. É, na escola do espaço existia um grupo que trabalhou com o metaverso, né, mas uma coisa legal que eles colocaram lá quem tiver a oportunidade de assistir o vídeo no metaverso eles simulavam um astronauta passando por uma consulta por exemplo com um psicólogo ou com um médico dentro do metaverso porque isso tornava a situação para eles muito mais realística, né, de você estar dentro de um consultório médico com o seu médico do que simplesmente uma uma voz aleatória uma voz aleatória, é isso. Mas o que foi legal também foi que dentro desse negócio eles fizeram um caso um case de spinning que foi eles controlaram uma por realidade virtual uma rover para fazer um experimento de coleta de dados de amostras na lua na lua ou em Marte, né, no ambiente do espaço. Então isso daí por exemplo é um caso de spinning em que eles utilizando realidade virtual simularam então como que eles iam controlar essa rover como que eles iam fazer tudo isso é aqui na Terra e depois isso pode ser aplicado por exemplo no espaço você está em uma estação espacial controlando alguma coisa que está acontecendo em outro planeta por exemplo e a gente já falou bastante eu acho que a gente deu bastante exemplos de spinning se você sabe algum exemplo que nós não falamos aqui e deve ter milhares você deixe nos comentários para a gente continuar essa discussão se vocês quiserem que nós revisitemos os temas de transferência de tecnologia spinning spin-off amplie mais fale mais sobre isso também deixe aqui nos comentários para que nós saibamos que vocês têm interesse nesse assunto só para finalizar aqui eu vou jogar aquela piadinha de tudo que o pessoal sempre faz de spinning que da corrida espacial que certo país estava vendo como é que ia conseguir fazer uma caneta que funcionasse no espaço enquanto outro país já estava usando lápis então para quem para quem não entendeu essa piada por que a gente consegue usar a caneta aqui por conta da gravidade a tinta ela tende a descer ali para a ponta da caneta e a gente consegue escrever o lápis como ele é um material é o grafite que está ali você está realmente deixando aquele material então ele não precisa desse efeito da gravidade então só para encerrar com uma piadinha de tiozão aqui no nosso episódio e olha vale um like hein gente vale mesmo entretenimento no podcast sério então por hoje vamos ficando por aqui um grande abraço para todos vocês e tchau 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 tchau